E aí galera, seja bem vindo ao canal Os Caçadores Lugares Perdidos, trazendo mais um vídeo para vocês aí Hoje eu estou aqui em Mogi das Cruzes, quero estar filmando um local para vocês aí que eu já cheguei a voltar Já fiz vídeo daqui, tem uns 7, 8 meses atrás Esse foi um dos cemitérios que, foi acho que o mais bizarro que eu fiz E aí vou estar querendo filmar aqui para vocês, está até fechado, tem uma barreira aqui, não dá para entrar com carro Antigamente dava, eu vim de moto aqui Esse é o cemitério Nossa Senhora do Carmo, ele está abandonado E foram sepultados pessoas aqui da década de 1920, com aquela doença ranceníase Que é conhecida como a lepra E vamos ver se eu consigo entrar aí Está mostrando para vocês aí Eu vou estar contando para vocês aí desse cemitério aí Aí galera, está Como está fechado aqui, está vendo? Colocaram uma barreira aqui para não entrar Não sei se tem gente aqui dentro Como que pareça não tem Esse cemitério galera Ele na época Ele era conhecido como cemitério maldito O pessoal Tinha pavor, tinha medo de entrar aqui Passava longe E ele fica até longe da cidade também Fica bem afastado E por que cemitério maldito? Por que Por causa dessa doença E hoje Aqui muita gente vem fazer trabalho E Olha só aqui galera E aqui galera O pessoal vem fazer trabalho com aqueles bonecos voodoo Já foi encontrado bastante Boneco voodoo aí Tanto no Na sepultura como na árvore Vamos ver aí se nós Encontra alguma coisa aí Vamos mostrar para vocês aí Olha aí a entrada dele Vamos entrar aí com muito respeito aí Olha quanto trabalho Feito bem na porta aqui Esse foi um dos cemitérios mais bizarro Mais sinistro que eu cheguei a entrar E hoje vamos estar voltando aqui Vamos estar filmando para vocês aí Olha aqui galera na porta Ele está todo marcado de vela Está vendo de fora a fora Fizeram tipo Uma barreira Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou no sentido da capelinha no fundo, depois eu venho e termino aqui no fundo, né? E o sol já tá se pondo, né? Logo mais começa a escurecer aí. E o sol já tá se pondo, né? E aí galera, o cruzeiro, aqui tá toda a energia aqui do cemitério, tá nesse local aqui, ó. Olha o quanto trabalho, galera. Aqui a capela, né? Tá limpa, né? Mas você vê que foram, tem algumas velas que já foram queimadas aqui, ó. Em volta. A visão. A visão aqui de dentro da capela. Aqui galera, a data é impossível ver. São muito antigas mesmo, ó. Não tem nada, nada, nada ainda aqui. Essa ainda dá pra... Não dá pra ver não. Tá 1900, mas não dá pra saber o que que é. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. 1900. 1900, mas não dá pra saber o que que é. 1950 e alguma coisa. Não dá pra saber o que é isso. Se vocês enxergar Escutar alguma coisa Deixa no comentário É bem importante pra mim Tá ventando um pouco O barulho mesmo é É de grilo, né, bicho 1975 Mas também a morte faleceu dia 15 do 6 de 1960 Não dá pra ver direito Não dá pra ver Olha aqui, galera Esse aqui faleceu dia 2 do 7 de 1953 Olha aí 1953 Olha aqui, galera Faleceu dia 3 do 10 de 1949 Olha aí, ó 3 do 10 de 1949 E aí E aí Olha aí, galera Bem Bem juntas, né Uma da outra Vamos ver se a gente consegue ver alguma data Olha, ali é uma coruja Ela tá olhando bem Bem pra cá, ó E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se tem alguma data Não dá pra ver direito Olha aí Olha aí Olha aí Aqui galera chegou a vir alguns Youtubers famosos Fazer vídeo aqui Olha aí Olha aí Tá vendo galera não dá nem pra passar Olha aí ó Comeu um junto do outro né Não encontramos nenhum bonequinho né Que antigamente tinha muitos bonecos Voodoo né Aqui O pessoal fazia Essas magia negra né Usava muito esse local pra isso Você vê que o local tá bem Tá limpo né Você vê que arrastaram Os trabalhos tudo pros cantos Tá limpo né Tá limpo né Tá limpo né Vamos ver se essa Essa aqui tem Tem uma identificação Não tem também O sol tá batendo bem de frente Aqui ó Mas é isso aí galera Chegamos no final Chegamos no final de mais um vídeo aí Ele é bem sinistro E se você é novo no canal Não se esqueça Se inscreva Compartilha né Não esqueça de curtir também meus vídeos Pra tá podendo me ajudar aí E até o próximo vídeo Tchau